Quero muito gin pra gang Vou fazer no morning rain Contando o placo de cem Carbureto G de skank Quero muito gin pra gang Vou fazer no morning rain Contando o placo de cem Carbureto G de skank Quero muito gin pra gang Vou fazer no morning rain Contando o placo de cem Carbureto G de skank Quero muito gin pra gang Vou fazer no morning rain Contando o placo de cem Carbureto G de skank Gente eu tenho swag carburando green chinesinho Groupies me perseguem mas eu não to afim em que é meu gin Vou empilhando espécie pra juntar meu time e minha família Tem vários que esquecem de quem tá contigo, sua família Acendo esse pack vejo tudo em slow motion Não falo por nada, minhas palavras são poucas Tem vários ouvidos falando pelas bocas Eu quero é que se foda Acendo esse pack e fico chill Bitch me olhando, eu deixo ela igual um rio Não sei se essa mina gosta da onda da pills Trago urana e skank, curra xixi, o prém subiu Acendo esse pack e fico chill Bitch me olhando, eu deixo ela igual um rio Não sei se essa mina gosta da onda da pills Trago urana e skank, curra xixi, o prém subiu Quero muito DIN pra GAM Quero muito DIN pra GAM Vou fazendo Money Rain Contando o placo de 100 Carbureto G de skank Quero muito DIN pra GAM Vou fazendo Money Rain Contando o placo de 100 Carbureto G de skank Quero muito DIN pra GAM Vou fazendo Money Rain Contando o placo de 100 Carbureto G de skank Quero muito dinho pra quem Vou fazer um money rank Contando pra cu de cem Cabe o outro jeito de skank Quero muito dinho pra quem Vou fazer um money rank Contando pra cu de cem Cabe o outro jeito de skank Quero muito dinho pra quem Vou fazer um money rank Contando pra cu de cem Cabe o outro jeito de skank Mano, fala aí pra eles, mano Mas é baixo